Annova, uma empresa focada na produção de vernizes à base d'água e adesivos PU, buscando sempre inovação e soluções sustentáveis para pisos de madeira, apresenta o Inovar, um verniz bicomponente à base d'água 100% PU, com alta resistência à química e ao alto tráfego. Garante resistência contra álcool em gel, tíner, acetonas, água-rais e muito mais. Sempre preocupada com nossos usuários para que possam utilizar nossos produtos sem danos à saúde e ao meio ambiente, tem como objetivo inovar com produtos de baixo VOC, totalmente isento de solventes, prezando a sustentabilidade. Nossa matriz está instalada na cidade de Itupeva, interior de São Paulo. Annova, uma empresa com soluções inovadoras e sustentáveis, com foco em pesquisa e desenvolvimento de produtos à base d'água e adesivos sem solventes de alta performance, ecologicamente corretos. Para mais informações, acesse annova.com.br ou ligue para 011-4593-3385 e 011-9103-388-950. Venha conhecer Inovare é da Inova.